E tome short Vai, vai, é Guilherme Silva Chicota, chicota, chicota Tira o pé, tira o pé, tira o pé Puxa, vem me prende nessa, ó, ó Isso é TBT, Guilherme Silva, meu irmão Eu moro no paraíso Sou igual a Dão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho dela Dois pra lá e dois pra cá E vamos nós, ó, ó Guilherme Silva no forró Segura que eu quero ver, meu irmão É, é Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando paletó O sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho dela Puxa, 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 puxa Tira o pé, tira o pé Alô, meu tecladeiro Chama mais um céu, hein Vai, vai, é Guilherme Silva Tchurupé, tchurupé Isso é TBT, Guilherme Silva Sai do meio que nós tá sem freio Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou vai ser o tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossas linhas Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser o tal de ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossas linhas Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Ô, solinho desmantelado, menino É, mini, tá, que faz o puxa Vai, vai, tchurupé Tchurupé, tchurupé Essa aqui só vê A galera no meio de sala Não rasta na chinela Puxa a tecladeira Vai, vai, vai Tchurupé, tchurupé Eu te falei que ia ser diferente, menino Tchurupé, tchurupé, tchurupé Pedi pra parar, então parou